Música Programa Sport Machine Oferecimento Oceano Surfware GS One Performance E GS One Car Service Trilha SC a casa do 4x4 E SC Polares Música 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 Olá amigos do Sport Machine Com imagens de Ayrton Siqueira O Carioca, nosso editor Nós vamos mostrar a você Tudo o que aconteceu no segundo dia Da Adventure 1 no Trans Catarina 2023 Fica o agradecimento ao SC Racing Por ceder as imagens ao Sport Machine Música Correia Pinto amanheceu a lagada Quinta-feira, 13 de julho Mas Trans Catarina não pode parar Foram cortados alguns trechos Mas a categoria Adventure 1 Seguiu rumo a São Joaquim A primeira tomada foi numa passagem de nível Para mostrar todos os carros do grupo Música 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 Abertura 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 E aí E aí Havia uma árvore no meio do caminho No meio do caminho havia uma árvore Foi uma mão de obra danada cortar e remover Foi uma frondosa rocária E aí E aí E aí E aí E aí E aí A travessia do rio ficou prejudicada pela força das águas Houve quem tentou, mas vendo a encrenca desistiu rapidinho Melhor desviar Mas a travessia da ponte mereceu belas imagens E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para não dizer que não houve travessia O pequeno riacho serviu de palco E aí 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 Se inscreva. 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 Vamos a um breve intervalo comercial para você ver quem apoia o Sport Machine. A GS One Performance, renomada empresa de reprogramação de injeção eletrônica, inaugurou seu novo autocenter, o GS One Car Service, com serviço de revisão, manutenções periódicas, suspensão, geometria, balanceamento, freios e completa linha de pneus. GS One Performance, GS One Car Service, em único endereço. Marginal Norte da BR-101, ao lado do posto Nincotre, em São José, Santa Catarina. Contato 483, contato 483, a trilha SC agora revenda multimarcas, onde você pode comprar ou trocar o seu 4x4 com a garantia de bom negócio. Aqui você tem a melhor manutenção e preparação do seu 4x4, a casa do 4x4, a casa do 4x4, também é concessionária Polaris. Venha conhecer e testar essa nova opção para o mundo off-road. Trilha SC e SC Polaris, telefone 4830353909, São José, Santa Catarina. Retornamos com a segunda parte do Transcatarina 2023, categoria Venturi 1, dia 2. Uma descida íngreme com muitas pedras foi o cenário mais complicado do dia. Muita paciência e técnica para não quebrar os carros. Muita paciência e técnica para não quebrar os carros. Muita paciência e técnica para não quebrar os carros. E aí Vamos lá. 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 Olha. 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 Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 Vamos lá.